Música Muito bem, nessa aula falaremos sobre dois formatos que não são tão utilizados. O primeiro deles, o formato fração, ele é de fato um formato pouco utilizado. E o que eu quero que você entenda aqui é como que funciona a fração para o Excel. Nós falamos na aula passada sobre o formato de porcentagem. E aí nós vemos essa relação entre o decimal e o porcentagem, que para o Excel é a mesma coisa, por exemplo, 5% e 0,05 no formato decimal. E como funciona isso com fração? Fração funciona da seguinte forma, vamos lá. Eu vou digitar aqui 0,75. 0,75 corresponde no formato fração a 3 quartos, certo? E como que eu sei disso? Vamos lá. Selecionei o intervalo, vou dar um CTRL 1 e aqui no formato de fração, perceba que eu tenho aqui vários tipos de fração e o que eu vou utilizar nesse momento é o primeiro. Vou clicar em OK e ele vai me mostrar aqui que eu tenho então 3 quartos. Isso vale, por exemplo, para 1,25 inteiro e 1 quarto, certo? Então, essa relação também existe no formato de fração. Como eu falei agora há pouco, é um formato pouco utilizado, muito pouco. Então, nós não vamos aqui nos estender nesse formato. É importante apenas que você entenda essa relação entre o decimal e a fração, ok? Vamos falar agora sobre o formato científico. Esse formato também é muito pouco utilizado. Na verdade, as pessoas praticamente não utilizam ele. Porém, em algumas situações ele aparece para a gente e aí a gente não gosta dele. Quem nunca viu um número nesse estilo aqui, nesse formato, certo? Queremos que o número apareça inteiro e ele aparece assim. Isso acontece muito com o quê? Isso acontece muito com CPF, CNPJ, códigos que são muito extensos. Então, dependendo da quantidade de casas que nós digitamos, veja, lá em cima eu tenho um número inteiro. Aqui embaixo eu tenho ele no formato científico. Como que eu faço para que isso mude? Como que eu faço para mostrar o meu número inteiro? E aí é que está o segredo desse assunto nessa aula. Eu vou selecionar a célula e vou dar um contra um. Se vocês manterem o formato geral, ele vai manter dessa forma. E não é isso que nós queremos. Então, eu vou agora selecionar número. Quando eu seleciono número, ele me lista as possibilidades de formatos numéricos que nós já vimos. E o que eu vou fazer aqui é, não vou marcar o separador de mil. Vamos entender aqui que é um código inteiro. E eu também não vou colocar casa após a vírgula. Vou deixar zero para que ele mostre o meu número inteiro, certo? Se esse número inteiro corresponde a um código que tem um formato específico e tudo mais, é importante que você entenda sobre formatos personalizados. que nós vamos ver um pouco mais à frente, ok? Eu vou deixar, então, zero e vou clicar em OK. E ele vai aplicar o meu formato e eu agora consigo, de fato, ver o número que eu digitei dentro da célula. Perfeito? Muito bem. Essa aula é uma aula curta. E na próxima aula falaremos sobre o formato de texto, certo? O formato de texto é um formato muito importante para quando a gente trabalha com números maiores, ok? Nós ficamos por aqui e até a nossa próxima aula. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Legendas por Querida Criança de Deus.